As obras estão sendo feitas no cruzamento das ruas Itapuã e Salgado Filho, no bairro Pinheiros, em Pato Branco. De acordo com o gerente regional da Sanepar, trata-se da interligação de uma nova unidade de bombeamento de água. Por isso, a distribuição foi interrompida e moradores dos bairros Pinheiros, Cadorim, Vila Isabel e Brasília ficarão sem o abastecimento por algumas horas. As obras que começaram na tarde desta segunda-feira só serão concluídas na tarde desta terça-feira. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente somente na noite de terça-feira. A Sanepar informa que o trabalho segue normalmente nesta terça e quarta. O serviço de atendimento ao cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 01 15. Ao ligar, é importante ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula. Para consultar estas e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site sanepar.com.br.